Fala galera, meu nome é Dr. Gabriel Botelho, sou oftalmologista especialista em catarata e retina e vitreo. Sejam bem-vindos aos bastidores cirúrgicos da Retina Pro. Acabamos de realizar uma cirurgia de catarata com implante de lente premium. A catarata é a opossificação do cristalino que acontece principalmente pela idade e hoje nós podemos, além de realizar a cirurgia para devolver a visão com clareza do paciente, nós podemos optar por implantar as lentes premium, que são lentes que podem ser trifocás, ou seja, o paciente vai ficar independente do óculos, tendo visão nítida tanto para longe, para visão intermediária, como o uso do computador, ou para perto para leitura de textos. A cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, um dolor, que é feita com anestesia de colírios, uma anestesia atópica e sedativos para o paciente ficar mais confortável durante o procedimento e não sentir qualquer tipo de dor. O tempo de recuperação também é rápido, leva alguns dias e após alguns dias o paciente retorna às suas atividades apituais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar na caixa de comentários e nos siga nas redes sociais.